Aqui é o Brasil! PL é o apelido que usamos para projetos de lei. São propostas apresentadas pelos deputados ou senadores. Eles podem ser de qualquer tema, embora não possam alterar artigos da Constituição Federal. Aí precisamos usar um outro instrumento chamado PEC. Os PL são apresentados à Secretaria-Geral da Mesa Diretora e distribuídos nas comissões temáticas e passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovados, eles chegam ao plenário, onde serão mais uma vez debatidos pelos parlamentares e votados. Em caso de aprovação, eles vão para a sanção presidencial e só então se tornam leis brasileiras. Podem tramitar de forma ordinária, quando passam pelas comissões ou em caráter de urgência, indo direto para o plenário. Muita coisa, né? Tomara que a gente tenha conseguido explicar ao menos um pouquinho para você. E se ficou alguma dúvida, pergunte para a gente que a gente vai te ajudar a encontrar a resposta.